Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar de Dan Ventura. O cantor tinha um show na cidade de Balsas, no Maranhão, porém teve que cancelar a apresentação em cima da hora e teve prejuízo incalculável. Vem entender o caso e vem entender o porquê que ele não realizou essa apresentação. Mas antes do meu dia, o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, os eventos já começaram a voltar e os fumos continuam também. Dessa vez aconteceu com o cantor Dan Ventura, ele que está estourado aí com a música Passinho Debochada. Afinal, o Dan Ventura tem uma história aí brilhante no cenário da música nordestina. Mas enfim, ele iria realizar um show na cidade de Balsas, no Maranhão, ele juntamente com o Thierry. Porém, na hora da apresentação, ele teve que cancelar o evento. Daí várias pessoas vieram lá no meu Instagram perguntar o que realmente tinha acontecido. E eu entrei em contato com o Dan Ventura e ele nos explicou tudo que eu vou repassar aqui para vocês. Pois é, rapaziada, ele usou suas redes sociais e falou que viajou ali cerca de 35 horas para realizar esse evento. Ele foi de ônibus. Vocês que acostumam aí acompanhar as redes sociais dos cantores, se vocês acompanham o Homemata, eu sempre costumo ver os stories dele. Ele mostra aí dos valores que ele gasta de combustível em seu ônibus. Geralmente, eu vejo lá colocando R$ 2.500, R$ 3.000, ou seja, o valor de combustível é muito caro. Ainda mais o Dan Ventura que viajou aí dentro do ônibus aí, você é dele, você é da empresa, cerca de 35 horas. Então, assim, rapaziada, foi uma grana da poxa. Chegou lá, teve hospedagem e não conseguiu subir no palco. E aí, rapaziada, eu vou ler um pouco aqui do que foi que ele deixou nos stories dele. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. para, posteriormente, eu falar o que foi que o Dan Ventura mandou aqui para o nosso canal. E aqui deixou assim, ó. Ter fé em Deus não é esperar por milagres. É sem acreditar que tudo tem seu motivo para um bem maior. Mas um dia, obrigado, senhor. Já que tem muita gente perguntando sobre o show que ia acontecer em Balsa, infelizmente, depois de 35 horas de viagem, não vamos tocar. Agora é descansar para mais 30 horas de estrada de volta. Pois essa semana temos clipes, mais shows e lançamentos, pois quem trabalha está aqui. Boa noite. Foi isso aí que o Dan Ventura acabou postando lá nos seus stories. E, claro, isso aí deixou uma pulga atrás da orelha das pessoas, o que é que realmente estava acontecendo. E aí, eu entrei em contato com ele e falou assim... O Dan Ventura, amo o bando do maluco. Por que que não entrou? Eu estava esperando. Como é doce o beijo quando vem. Vocês não tocaram. Eu chorei tanto. Porque eu esperei tanto. Tá vendo? Cenas como essa me deixam triste. Me deixa com o coração apertado. São pessoas, são sonhos. São pessoas que saíram de suas casas. São pessoas que pagaram caro ingressos. São pessoas que, muitas vezes, como um menino lá em Tocantinópolis, disse que pegou dinheiro emprestado para ir para o meu show. E acabou que o artista não toca, não se apresenta no evento. Então, às vezes, as pessoas ficam perguntando... Ah, o Dan Ventura não quis tocar. Gente, infelizmente, ainda existem contratantes que... Não sei nem como falar. Então, o que acontece? Vou explicar a vocês. Tínhamos três shows na região. E fizemos o primeiro no Tocantins. Tudo ok? Beleza? Subimos. Fizemos show. No segundo, seria em Balsas. Nós passamos aqui por Balsas de tarde. E desde tarde, quando chegamos, o contratante disse... Não temos o dinheiro para pagar vocês. Os ingressos estão muito fracos. Seria gente de outra atração nacional aí. Os ingressos estão fracos e só têm vendido uns 500, 300, sei lá quanto foi. Que não vem ao caso. Estão fracos e não vai dar. E eles perguntam se tinha alguma opção para fazer. Eu falei, claro, eu quero fazer muito esse evento. Eu quero tocar muito. Vamos diminuir aqui um pouquinho o valor. Vamos fazer aqui... Fizemos um valor que não existe só para poder fazer o evento. Ele falou, não, tudo bem. Isso aí eu pago. Tá, beleza. Vamos pagar aí. Tudo bem. Pode confirmar. Então, aí eu peguei... Mobilizei a banda. Falei para os meninos esperar que a gente ia tocar e tal. Só que... Não. Era meio que uma armadilha. Como assim uma armadilha? Esperou todo mundo entrar no evento. Né? Esperou todo mundo entrar no evento. Começou a primeira atração a tocar. Ele virou e falou, ah, não tem um dinheiro não. Não vai tocar não. Ou seja, as pessoas que já pagaram, inclusive, para ver o show do Dan. Inclusive, para ver o meu show. Que por incrível que pareça. Por incrível que pareça que é milagre. Mas tem gente que gosta do meu show. Foram lá. As pessoas que já pagaram o show. Né? As pessoas que já estavam dentro. Nem sabiam que eu não ia mais tocar. E ele simplesmente chegou para a gente e falou, ah, não vai tocar mais não. Eu tenho... Você toca aqui de graça. Ou então eu tenho mil reais aqui. Dois mil, sei lá o que for. Tipo assim, meio que desmoralizando. Então, eu fiquei muito triste, né? Eu não fiz vídeo, não fiz barraca, não fiz nada. Porque não se faz. Artista não se faz isso. A única coisa que eu estou ouvindo falar aqui é pela frustração dos fãs estar no meu inbox. E você vê as pessoas chorando. As pessoas se lamentando de ter gasto o dinheiro dela. Ter gasto o tempo dela. De ter gasto recursos que, às vezes, ela não tem para estar em um evento. Primeira vez que acontece isso aqui em Balsas. Nem antes, né? Com Bond, nem com Dan Ventura. Isso mostra que evento não foi feito para todo mundo fazer, né? Deixo mais um aviso aí para meus amigos artistas, meus amigos promotores. Que evento não é só você contratar o artista e achar que o povo vai estar lá e tal. Não, existe. Tem que ter uma divulgação. Tem que ter uma coisa. Toda uma seriedade. Mas, enfim, a menina que postou o vídeo aí chorando do cara da música. Não se preocupe, meu amor. Assim que eu chegar no estúdio, eu vou gravar essa música. Eu vou mandar especialmente para você pegar seu nome. Vou mandar para você, que foi lá para me ver. Infelizmente, não veio. E, por restante, todo mundo. Eu espero logo, logo eu voltar em Balsas. E, sim, quando eu voltar, eu não vou divulgar aqui. E, claro, que eu não vou divulgar o nome do contratante, da pessoa que fez. Vocês procurem saber quem foi que fez o evento, né? Aí na cidade. E, claro, que eu não vou divulgar. Mas, a próxima vez que eu voltar aqui em Balsas vai ser, com certeza, com uma empresa competente que possa realizar o show de todas as vezes que... Como todas as vezes que eu realizei. Com o direito de fazer TV, toda a mídia. Claro que sim. Quando eu cheguei aqui, eu não vi nada disso. Mas, é isso aí. Vamos meter marcha, porque essa semana tem clipe novo. Essa semana tem mais shows. A gente vai estar no sul do Brasil. Essa semana tem muitas coisas bacanas. Tem lançamento de música. Enfim, a vida continua. E eu espero logo, logo voltar a Balsas. Beijos para todos vocês. E tamo junto. Valeu. Mas o cara é debochado, viu? É no passinho, debochado. Eu acho que ele deve estar dançando, debochando até agora. Da cara do público. Ele. E aqui, rapaziada. Aventura falou assim, ó. Esse show foi junto com o Thierry. O cara que contratou tomou um prejuízo na sexta com 400 pagantes. E no sábado, até o momento que eu cheguei, ele disse que só tinha vendido 500 ingressos. Para ele não cancelar, ainda oferecemos a situação de refazer por um preço quase que pela metade. Ele combinou mesmo assim. Chegou na hora que começou o evento. Ele não tinha o dinheiro. Resultado, o Thierry subiu no palco, cantou cerca de 50 a 1 hora. E mesmo que a gente fosse tocar, não ia dar tempo. Pois, pelo atraso, o Thierry, que tem outro show hoje, iria retirar todo o instrumento de luz. Iria demorar quase 2 horas. Para montar, nossa, só iria começar lá para 5. Ou seja, como o Thierry começou a cantar um pouco atrasado. Como estava acertando essas questões de valor. Porque o evento não teve o tanto de pessoas esperadas. Thierry começou atrasado. E até ele fosse desmontar o equipamento dele na segunda aventura aqui. Ele iria começar lá para 5 ou 6 horas da manhã. Então, assim, não iria meio que... Não adiantava ele ir lá e cantar cerca de 20, 30 minutos para o seu público. Iria ser muito complicada essa situação. Ainda mais depois de uma pandemia dessa. Não é todo mundo que tem dinheiro ainda. Então, é muito complicado você fazer um evento grande. Ainda mais numa grade como essa da aventura. Não sei quanto é que está custando o show dele. Thierry também. Não sei quanto que está custando. Mas, sem sombra de dúvidas aí, os caras devem estar cobrando aí uma grana muito boa. Então, pela quantidade de gente que eu vi nas imagens, circulando nas redes sociais. Com certeza o contratante deve ter tomado um prejuízo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado se vocês assistem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.